A entrega da chave do veículo ao presidente do time marabaense foi feita na manhã desta sexta-feira. Ferreirinha disse que o Águia transportava os jogadores em um ônibus fretado desde o início das atividades como um time profissional. Nós tínhamos um ônibus locado que deixava a gente altamente com a despesa grande. Além disso, o conforto, a comodidade que nós vamos ter agora pelo fato de nós não estarmos nos preocupando. Porque o ônibus que nós tínhamos era alugado esporadicamente, então às vezes ele tinha tempo de chegar no horário do treino, às vezes não. O micro-ônibus da marca Agrale tem capacidade para 22 passageiros. A logomarca já está inclusive estampada nas laterais do veículo. O proprietário da empresa que doou o veículo disse que já havia antes a necessidade do time marabaense e resolveu ajudar. A gente espera que com isso aí possa realmente ajudar, viabilizar esse trabalho junto aos jogadores para que realmente essa campanha seja a melhor possível e que possa dar sorte de a gente conquistar os títulos que o time tanto procura ganhar. Então para nós é um grande prazer poder também contribuir com o Águia de Marabá esse ano de 2012. Para João Galvão, técnico do time marabaense, a doação veio em boa hora. Eu acho que todo mundo tem de dar a sua parcela de contribuição para o time que representa não só o Marabá, mas como toda uma região sul e sudeste do Pará. Hoje o Águia é uma realidade nas nossas vidas, dos filhos, netos, jovens, senhoras e senhores. O Águia é a alegria da nossa região. Então ficamos felizes hoje com o Alexandre, sobrinho. Já chega com esse pensamento empreendedor de ajudar a equipe do Águia. E prontamente já foi logo doando esse ônibus para que a gente pudesse ter essa despesa menos até o final do ano, que é uma ajuda muito grande para a equipe do Águia.